Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o amável convite do IBET, que está aqui mais uma vez nesse congresso, em que nós muito mais aprendemos com a participação da plateia, do público, e também cumprimentar aqui a mesa bicentenária, né, todos aqui, que vimos a fundação do IBET. O IBET foi fundado em 1971 pelos professores Rubens Gomes de Souza, de Sampaio Dori e Fábio Fanuto, depois dado continuidade pelo Paulo de Barros Carvalho, e cumprimentar também o Alberto aqui pela firme presidência. O nosso grande guru do ISS, professor Ares, já tratou dos lineamentos básicos desse tributo, então o que me cabe aqui é apenas fazer algumas considerações de caráter não apenas acadêmico, caráter teórico, mas sim algumas consequências práticas de dois temas, a questão do leasing e o que diz respeito à informática. Apenas eu vou passar aqui algumas projeções, né, para acompanhar o raciocínio. Em primeiro lugar, nós todos sabemos que os impostos incidem sobre negócios mídicos. Toda a pauta de competência da Constituição Federal, do 153, do 155, do 156, revela as materialidades tributárias que nada mais são do que os negócios jurídicos. E é isso que se dá também com a prestação de serviços de qualquer natureza. Na medida em que sejam realizados esses serviços, como Ares apontou muito bem, eu devo ou passo a ter a incidência do ISS. Essa figura do leasing, essa tributação do leasing, que não é nova, ela tem cada vez mais implicado em grandes problemas. Em primeiro lugar, o leasing, como colocado ali na tela, ele é um negócio jurídico de direito privado, ele é regulado por uma lei federal, então não será um intérprete, um administrador fazendário, ou mesmo um judiciário, que irá desobedecer a sua conformação jurídica. Tem que seguir os artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional e respeitar os conceitos de direito privado. E nessa matéria do leasing, nós verificamos, e é isso a boa doutrina que revela, que o leasing é um negócio jurídico atípico. Uma parte, ele é composto de uma, vamos dizer, uma alocação de bens, que poderá se seguir ou não de uma opção de compra, e até participando de um negócio financeiro, uma operação de crédito. Bem colocado pelo AIRES, nós estamos diante de uma figura complexa, em que eu não posso destacar uma alocação, que hoje nem mais é tributada pelo ISS, e muito menos a opção de compra para tratarmos da incidência do ISS. Ou seja, uma figura jurídica que não deveria ser contemplada pela Lei Complementar 116, na sua relação anexa. Está andando aqui devagar, a exceção da RAP. Então, em primeiro lugar, no âmbito do ISS, há uma previsão, aliás, existem duas previsões na Lei Complementar 116. A primeira, do item 10.04, que trata realmente da figura do agenciamento, da intermediação. E nesse ponto, não haveria muito o que se cogitar, que bem colocado na doutrina do AIRES, que também trabalhou junto com o professor Geraldo Ataliba, há um esforço humano, há uma prestação de serviço para que se realize o negócio jurídico de lísse. O que nos chama a atenção é o item 1509, que trata dessa figura, desse negócio jurídico, como se estivéssemos diante de uma mera prestação de serviço, quando nós todos sabemos também que as instituições financeiras, praticamente, realizam as operações financeiras, seja como atividade meio ou não, seja como atividade fim, e que deveriam sujeitar-se ao imposto de operações financeiras, notadamente por resoluções baixadas pelo Banco Central. Há uma súmula 138, e eu tive a felicidade de ser convidado pelo Botalo, para escrevermos um trabalho sobre comentários à súmula, e verificamos a existência dessa súmula, e que, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal vem consagrando a sua positiva ação. Embora, recentemente, tanto no âmbito, acho que de franquia, como de arrendamento mercantil, verificou-se que a questão deveria ser examinada sob um prisma constitucional. E, recentemente, no dia 2 de dezembro, tanto a internet como os jornais de natureza econômica, ilustraram uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que até onde eu sei não se conhece ainda, a íntegra, mas que deixou bem claro que seria constitucional a cobrança do ISS e das entidades financeiras no leasing financeiro. É claro que nós poderemos aqui traçar uma distinção entre o leasing operacional e o leasing financeiro. E, dessa forma, mesmo não se conhecendo o teor dessa decisão, nós verificamos a inclinação do Supremo, o que realmente é de pasmar da tavenia, porque, há muitos anos atrás, ficou consagrado também que na locação deve ocorrer a incidência do ISS. O talo vai tratar do problema do ISS na importação dos serviços prestados no exterior ou serviços que têm o início no exterior e sejam incluídos aqui no território nacional. Evidentemente, eu vou apenas dar um flash aqui na minha posição, que é o seguinte. Eu tenho para mim que ocorre uma inconstitucionalidade. Quando a Lei Complementar 116 inaugurou essa tributação do serviço prestado no exterior, me pareceu que inferiu o princípio da territorialidade das normas. Ou seja, é claro que a Constituição Federal só pode tributar aqui no caso dos impostos como regra geral os negócios realizados no país. O princípio da territorialidade. A própria Constituição, quando ela deseja, ela diz quais são os tributos que não se sujeitam à territorialidade. Eu aponto aqui rapidamente o imposto de importação. É evidente que o artigo 153.1 da Constituição, quando confere a competência à União para instituir o imposto sobre importação, ele está gravando um negócio jurídico com o comércio exterior e que as duas pontas da relação juíza e direito privado primeiro ocorrem lá no exterior à empresa que está vendendo para a empresa nacional, no caso, até uma pessoa física. A incidência do imposto de renda sobre a renda e os prodentos oferidos no exterior decorre no princípio da universalidade ou da renda mundial com expressa previsão na Constituição. o próprio TCMD, se alguém falece e deixa um bem no exterior, esse bem era chamado para o inventário para fins de tributação e as contribuições sociais. Foi necessária emenda constitucional para que inserisse no corpo da Constituição o pisco ou fins de importação e no caso do pisco ou fins de importação nós temos a tributação do serviço no exterior da mesma forma que o ISS. há uma doutrina que entende o seguinte que a redação do 156.3 ela trata de serviço se não de prestação de serviço. É evidente que não se tributa o serviço não se tributa a mercadoria não se tributa a coisa se tributa o negócio jurídico. Então dessa forma me parece que haveria a inconstitucionalidade. Passando do ISS para o ICMS nós sabemos que a operação mercantil ela vai permitir a quem celebra esse contrato ou não dar continuidade ao contrato e devolver o bem arrendado ou de certa forma exercer a opção de compra e nesse caso poderia se cogitar será que haveria incidência do ICMS? Ora ou obrigação de fazer como a Iris colocou só pode implicar no ISS ou obrigação de dar no ICMS. Eu não posso ter um negócio jurídico que parte e tenha uma figura tributária a outra parte em outro efeito tributário. Eu menciono aqui que o regulamento do lei complementar 87 que é o grande estatuto do ICMS ele tem uma redação cabulosa permitindo na sua parte final que quando ocorrer alienação à venda do bem arrendado aí poderia ser objeto de tributação do ICMS embora tenha sido celebrado esse convênio 497 que estabelece créditos ou não incidência e dessa forma aqui em São Paulo realmente é observada a isenção então embora exista uma previsão na lei complementar 87 em termos práticos operacionais e até normativos não ocorre a tributação. Há uns dois ou três anos atrás no âmbito do mercado internacional é conhecida aquela decisão do caso da TAM que fez uma importação de uma aeronave a título de arrendamento mercantil e embora o 155 9A da Constituição Federal estabeleça a incidência do ICMS independente da destinação da finalidade ou do uso daquele bem que é objeto da importação o Supremo Tribunal Federal entendeu que não era fato gerador do ICMS essa operação a título de arrendamento mercantil porque não haveria naquele momento a integração do bem na economia nacional e nessa decisão também nós verificamos os elementos econômicos que foram ponderados pelo ilustre relator e aqui para complicar um pouco mais a questão eu faço referência à lei complementar 105 de 2001 que claramente categoricamente estabelece que são operações financeiras efetuadas pelos usuários de financeiras operações de arrendamento mercantil evidente que vai depender da norma ou de uma resolução do Banco Central estabelecer uma alíquota ou colocar a zero então nós verificamos que aqui quando o título desse congresso o grande foco que deva ser dado é com relação à crise nós devemos verificar que aqui é insegurança total o leasing não é novo as tributações não são novas e até hoje nós não encontramos ainda um caminho pleno e seguro se muitas vezes eu assisto uma decisão um julgado uma sessão de julgamento do Tribunal de Justiça de São Paulo eu vou encontrar o posicionamento da Câmara no sentido acompanhando a boa doutrina e estabelecendo que é um negócio atípico não deve ser objeto de incidência vamos aguardar verificar a íntegra da decisão do Supremo para poder apurar e analisar os seus efeitos também vou dar aqui um breve enfoque com relação à tributação das atividades informáticas veja a questão do software nós advogados assim com mais cabelo branco temos muita dificuldade de saber como é que são esses instrumentos esses aparelhos que produzam essas realidades virtuais e intelectuais então nós socorremos das considerações de natureza técnica nós sabemos para que servem o software agora quais são os elementos que compõem nós sabemos que são instruções direcionadas para o funcionamento da máquina mas isso por si só não revela nenhuma obrigação jurídica e muito menos uma consequência tributária há uma legislação que eu reproduzo aqui de 1998 que trata do programa de computador e chegamos a uma conclusão que a pessoa que exerce essa atividade da produção do software da transmissão do seu conhecimento do know-how da expertise essa pessoa está realizando um negócio jurídico passível ou não de incidência tributária e mais uma vez penso eu estamos tratando uma seção de direitos embora possa se pensar na criação de uma utilidade ou comodidade de alguém que talvez pudesse enquadrar no âmbito de serviço mas é não isso que deve ocorrer há também aqui a verificação da legislação a lei complementar 116 que tem aquele lista aquele rol imenso de serviços tributáveis muitos não são serviços outros tem uma natureza controvertida e encontramos em vários itens da lei complementar 116 atividades relativas à informática e essas atividades todas seriam passíveis de incidência do ISS simplesmente pelo fato de constarem da legislação o Supremo Tribunal Federal há cerca de uns oito ou nove anos atrás examinou a questão da tributação do software e firmou uma diretriz que até hoje tem sido observada pelos destinatários da norma e os operadores do direito no sentido seguinte se é o denominado software de prateleira então eu sou um advogado tenho um escritório da advocacia e quero ter vamos dizer quero comprar um software as instruções necessárias para acompanhar o processo a cobrança de honorários reembolso de custos e tudo mais então aquela loja que está vendendo entre aspas aquele produto ou está cedendo aqueles direitos de acordo com o Supremo Tribunal Federal ele está realizando uma venda de mercadoria como se o disquete tivesse um valor significativo o que interessa não é o continente o que interessa é o conteúdo mas o Supremo entendeu que quando é o software de prateleira que eu pura e simplesmente vou à loja e adquiro eu estaria diante de obrigação de dar pagas de CNS aquele outro software de encomenda vamos supor um empresário que tem uma usina ciberúrgica uma planta industrial e ele tem interesse em acompanhar esta produção aí contrata o serviço de alguém que detém os conhecimentos na área de informática e que vai realizar um trabalho sob encomenda nesse caso o Supremo decidiu que não incide ICMS e incide ISS porque talvez tenha se pautado naquela jurisprudência mais antiga no sentido de que quando ocorre a elaboração por encomenda caso dos empréstimos personalizados nós estaremos diante de ISS eu acho muito perigosa essa linha por quê? eu posso a uma fábrica de automóveis a GM encomendar um carro com certas características físicas ou eu sou baixo ou eu sou gordo ou eu sou alto eu peço para modificar um pouco a estrutura do carro é uma elaboração sobre encomenda mas de um produto industrializado então jamais eu poderia cogitar de um ISS nem acredito que a montadora do veículo vá tributar pelo ISS para obter uma carga tributária menor então esta linha observada pelo Supremo ela tem sido utilizada e dentro dessas atividades de informática eu destacaria também algumas contratações que são realizadas ao lado do software que é a elaboração a sessão de direitos sobre aquele conhecimento de informática destacamos também a figura do hardware que são os equipamentos e quando a empresa contrata além do fornecimento e elaboração do software no hardware é claro que se tratando de equipamentos de máquinas embora aquele empresário possa num único instrumento contratual estar tratando de atividades distintas as tributações também serão diferenciadas em termos eminentemente práticos não científicos há que se observar uma nota fiscal para serviço uma nota fiscal para o ICMS já estou indo para o fim há também muitas vezes a contratação da mídia que é o suporte físico veja o seguinte a própria Secretaria da Fazenda de São Paulo que sempre batalhou pela tributação do ICMS nas atividades de informática e de software até onde eu me lembro o seu regulamento do ICMS decreto 45.490 quando ele trata da incidência do tributo e mais especificamente com relação a base de cálculo manda tributar duas vezes e meia o valor do disquete ou seja quase nada apenas para dizer que não está deixando de tributar há também a figura da instalação nós sabemos que muitas vezes o legislador ele não é muito preciso na utilização dos vocábulos e das atividades então muitas vezes se confunde o que é montagem como fato gerador de PI e ICMS o que é montagem quando é realizado como terceiro que não é o fornecedor dos bens que só se sujeita a incidência do ISS aqui no caso da instalação nós sabemos que a montagem é a reunião de partes e peças que redunda numa espécie nova e que a instalação ela muitas vezes tem uma conotação uma peculiaridade ou certos traços parecidos com a montagem mas não são a instalação não é realizada pelo próprio fornecedor dos materiais nesse caso a legislação do ISS contempla e qualifica como prestação de serviço obrigação de fazer e muitas vezes procede uma ressalva salva a aplicação dos materiais que ficam sujeitos ao ICMS há também a customização que é a verificação da instalação nesse caso se a pessoa jurídica contratou esta atividade e procede esta complementação nós estaremos também diante da figura do ISS e já concluindo há sempre a questão da garantia e do suporte da responsabilidade inerente aos produtos há sempre uma preocupação por exemplo no âmbito industrial se uma empresa vai fabricar um elevador ela realiza diversas atividades mas dentro de um determinado escopo como colocou o professor Ayres as atividades meias e as atividades fim aquela atividade a fabricação do elevador depois eu vou voltar aqui para a informática ela implica num projeto depois no fornecimento dos materiais da montagem da instalação então nós estaremos diante só de uma única tributação de industrialização e operações mercantis agora no caso em que nós tenhamos o equipamento de ICMS com garantia então seria um acessório que segue o principal o mesmo ocorrendo os serviços com garantia que só haveria implicação do ISS eu agradeço muito a atenção e a paciência de vocês e a paciência